Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera vamos continuar com a nossa maravilhosa campanha aqui Deixa eu tirar esse Shift K aqui rapidinho, tá? Vai ser importante Na verdade você pode continuar com o Shift K porque você vai ficar somente aqui mesmo Eu preciso rolar um general pra você, deixa eu rolar de uma vez por todos aqui Gustavo, whatever, ele fica ali Deixa eu ativar isso aqui E esse cara aqui ele vai parar de brincar Para de brincar, por favor E vai auxiliar nas invasões navais nesse lugar Então, perfeito, ok? As coisas já estão prontas pra acontecer Só vamos declarar nossa guerra Porque, aliás, deixa esse cara voltar Ele voltar, recuperar a moral dele Porque a gente não quer ter as surpresas desagradáveis aqui, né galera? E a gente tem um tempuzinho ainda Pra declarar essa guerra aqui de fato, tá? Então, por favor Acho que tá ok Associação de auxílio de máquina, legal Eu posso ir com mais auxílio ainda Auxilia aí que é nóis Vamos declarar essa guerra aqui Perfeito, ok? Os negócios já estão ativados Deixa os caras chegarem Let's go, o que você quer? Não, 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 não Tô de boa A gente pode recrutar alguém Vamos recrutar a italiana Italiana Let's go Deixa eu... Vamos colocar você aqui Que eu quero 100% primeiro De tranqueira Depois do 100% de tranqueira Vamos fazer as outras tranqueiras Que vocês já vão entender o porquê Mas por enquanto vamos chegar aqui E vamos dar um oi pra galera Aqui na Estônia, tá galera? Importante chegar aqui na Estônia Hello there Vocês, por favor Façam uma linha Nesse lugar Só vai De forma agressiva Pronto, ok? Let's go Você, por favor Venha pra cá E pra cá Você, por favor Venha pra cá Pra cá E pra cá Você faça isso também Um pouquinho diferente Você vem pra cá Pra cá E pra cá Vocês Venham direto pra cá E é isso Ok? Obviamente esses caras Estão pra capturar Trava esse cara aqui Vocês Venham pra cá E pra cá Vai ser uma Campanha tranquila Aqui, né? Razoavelmente tranquila Razoavelmente de boa Ah, por favor Não Deixa eu sair daqui, por favor Não quero ficar brigando com você Não é o ideal Oh, God Eu não quero Oh Oh, God Tá bom Whatever Briga aí Tá Caído com sucesso Captura tudo Termina É nóis Thank you very much O principal aqui era capturar Capturar Equipamento E foi o que a gente conseguiu, tá galera? Então agora vamos pro segundo passo do plano Galera, vamos lá Uma coisa que faltou a gente fazer aqui Que eu acabei me esquecendo É editar essa divisão, tá? Então a gente vai editar ela A primeira coisa é transformar isso aqui Nisso aqui Ah Infantaria Isso aqui vai me dar um pouquinho mais de equipamento Coisas desse tipo Eu vou treinar mais rápido Enfim, coisas que eu preciso aqui Ah Salva aí Por favor Ela sobrou 10 pontos, né? Ah Pra gente Colocar mais coisas aqui Vamos transformar esse cara em 40 Um índice Não é má ideia Eu vou precisar de equipamento de infantaria Que é o que eu não tenho Vamos lá Tem um 4K no depósito Uau Não tem um monte de obra, né? Que é um problema Ah O do supply e peso, ok? Vamos colocar isso aqui Dessa forma Um Perfeito E eu preciso de várias coisas aqui, tá? Mas talvez As mais importantes Neste momento É Companhia de manutenção E hospital de campo, tá galera? Ah Contudo Eu não vou fazer nessa divisão aqui Essa divisão aqui De fato é a divisão sem suporte Nós vamos dobrar ela Ah Aqui eu vou fazer a 10-witch Com suporte, tá? Essa é a 10-witch com suporte Ah E nós vamos colocar ela Um pouquinho mais brava, né? Estrelinha Estrelinha é bom Salva ela aqui Certo? Tá certo? Perfeito Então Dessa divisão aqui Eu vou colocar ela como elite E ela Eu vou começar a colocar coisas aqui A primeira coisa É colocar o hospital de campo Hospital de campo Companhia de manutenção e artilharia São as primeiras coisas que eu vou colocar Eventualmente Quando possível Colocar engenheiros Mas Essas coisas aqui são Extremamente necessárias Então É Vamos com o hospital de campo mesmo Porque manpower tá complicado Tá? That's cool É isso Oh não Capturaram meu agente Isso é bem ruim A gente vai ter que fazer alguma coisa Pra resgatar ele, tá? Em particular Eu acho que a gente já pode resgatar Certo? Resgatar A gente capturar Então vamos preparar aqui Vamos adicionar Essa outra agente aqui Vamos começar enquanto estiver pronto E vamos colocar a prioridade máxima Nas operações aqui, tá galera? Porque tem que ter prioridade máxima Com certeza Eu continuo recrutando mais exércitos aqui Eu também preciso desse recrutamento aqui Isso vai ser importante E uma das coisas que a gente quer fazer aqui É nessa parte Nós vamos mudar aqui para cavalinho E nós vamos colocar aqui A força policial Tá? Porque senão isso aqui pode começar a nos dar problema também Eu preciso alocar um pouquinho de mão de obra pra cá Vai ser uma tarefa tão fácil Mas eventualmente a gente concluir Ah galera, outra coisa também Aqui no foco Tem alguns caminhos que eu posso fazer aqui Vou até olhar uma coisa Quanto tempo de defesa profunda em 87 Então esse foco aqui vai ser esforço em exército Depois a gente vai descer pra cá Pra pegar um pouco mais de manpower Decifração com auxílio de máquina Let's go Mais um pouquinho Decifra mais que tá pouco Decifração com auxílio de máquina Vamos Agora eu poderia me criptografar né Mas antes eu vou com efeitos de missão Pra eliminar a resistência Por quê? Porque nós vamos ter problema com resistência Basicamente isso Máquina de computação que é maravilhoso Poderia pegar isso aqui Ou isso aqui Eu considero que isso aqui 4% a mais de velocidade de pesquisa É tipo insanamente insano Vamos com aquilo lá Armour de suporte nível 2 O que é maravilhinho também Poderia subir um pouquinho mais com as armour de suporte Poderia Mas aqui nós estamos pegando companhia de manutenção Vamos pegar também hospital nível 2 São os nossos principais suportes Nesse momento Galera, temos mais 150 pontos aqui Agora eu preciso de várias coisas Uma delas é mais manpower Vai aumentar meu tempo de treinamento Mas assim Tá faltando manpower né Manpower pra Suécia Tá sendo um problema gigantesco Mas eu preciso de outras coisas também Por exemplo Descer aqui pra mobilização parcial Isso aqui já vai dar um boost infinito Nos nossos equipamentos E sinceramente Talvez isso aqui seja a melhor opção Neste momento Mas vamos com isso aqui Porque eventualmente Eu vou precisar de manpower Eles olham ele Antipartisan Que é maravilhoso Vamos com o antipartisan nível 2 Let's go Força e motorização Quanto que eu peguei isso? Exato, tenho certeza Mas tudo bem E as forças e exército Que de fato eu tinha pego E agora vamos descer aqui E pegar um pouquinho de De manpower, tá galera? Let's go E além disso Ah, isso aqui ainda tá pra acabar Isso aqui vai acabar agora Tem os dois, um Ó, vamos Perfeito Vamos pegar aqui E vamos continuar descendo aqui Pra mais pesquisa ainda Maravilhoso Ok, nos nossos amiguinhos de suporte aqui Vamos colocar aqui agora Companhia de manutenção Tem pontos? Tem E vamos colocar aqui também Artilharia de suporte Então isso aqui é o básico Que nós queremos Let's go Um, pronto Ok Ah, e desses caras aqui Vou pegar menos da metade deles Ah, e vou transformá-los Em isso aqui Eu preciso de mão de obra Que é o que eu não tenho Eu tenho um pouquinho de equipamento Artilharia Motorizado É, eu posso pegar até mais Então Vou pegar de novo Vou transformar metade Metade desses caras Por favor Se tornem Ah, esses caras aqui Vou precisar de bastante Manpower It is what it is E vamos inclusive Colocar isso aqui dessa forma Isso aqui dessa forma Isso aqui dessa forma Bem melhor Ok, let's go Defesa aprofundada Maravilhoso Vamos usar um pouquinho de ponto E aqui A gente tem uma decisão, né galera Porque Tanto eu posso descer aqui Pra pegar esse 5% De população recrutável Quanto que eu posso descer por aqui Pra pegar um monte de equipamento, né As duas opções São insanas aqui pra gente Eu acho que eu vou descer por aqui Tá Eu vou descer por aqui Eventualmente vocês vão entender o porquê Mas Eu acho que descer por aqui É um pouquinho Melhor Tá Um pouquinho melhor Já vou entender Antipartisan Beleza Ah Aqui eu poderia pegar Um pouco mais de criptologia Coisas desse tipo Pra que a gente tenha Nosso negócio bem desenvolvido Na verdade Isso aqui não é ideia Agências condenadas Inteligências de agências infiltradas Riscos de roubo de projeto Ah Sabotagem Impulsionar Cara Não tinha uma Chance de morte Do nosso agente Ao ser capturado Comissão de chance de detecção Dos seus próprios agentes Eu acho que isso aqui É uma boa ideia Roubo de projetos Não interessa muito Mas isso aqui é bom Intivisível Também não interessa Tá Vamos Vamos com criptologia mesmo Isso aqui ok? Ok Bom Ok Nossos agentes estavam parados Eu não tinha percebido isso Isso é uma porcaria Vamos voltar a fazer A nossa rede Aqui na Itália Ah Crap Let's go Polícia de manutenção Nível 2 O que é maravilhinho Muito bom Pegar isso aqui agora Vamos pegar engenheiros Nível 2 De uma vez por todas Eventualmente a gente vai utilizar Talvez não agora Mas eventualmente a gente vai Eu tenho 900 equipamentos de suporte Eu poderia trocar isso aqui E colocar engenheiros Quantos equipamentos de infanteria Eu precisaria? 120 Não muito Equipamento de suporte 360 Tenho 900 Ok Vamos pegar isso aqui Pronto Ok Vamos colocar pelo menos Esse exército aqui Com um belo suporte Fala de cifra do governo Interessante Vamos pegar mais um Etos de coletividade Boa A gente vai continuar descendo aqui Porque eu preciso de militarismo E outras coisas desse tipo Que vai me dar manpower Urgentemente Fala de cifra do governo Boa Vamos com Isso aqui agora Ok Hospital de campanha Nível 2 Já veio galera Eu poderia surtar aqui Para o hospital nível 3 Só que Não acho que vale a pena Acho que está muito cedo ainda Vamos aumentar um pouquinho Ainda mais Nossa produção aqui Que eu acho que vale a pena Outra coisa que eu quero ver Isso aqui Vamos descer isso aqui Vamos arrumar essas coisas primeiro Inclusive você aqui em cima Eu estou perdendo tanta fábrica O que está rolando A gente consome projetos especiais Etc, etc Ok Let's go Repitação conselho de máquina Vamos pegar mais um nível aqui É bem caro Além disso galera Eu quero pegar aqui Ataque e defesa das divisões de artilharia Perdão De infantaria Que nós vamos precisar Pegar isso aqui Nossa justificativa de guerra Já terminou Só que ainda tem algumas coisas aqui Para se fazer Como cifra Eu acho que a próxima cifra Que nós podemos pensar É aqui contra A La Francita Já já vocês vão entender o porquê E é isso Deixa eu organizar mais um pouco aqui galera Só um segundo Dinheiros nível 2 Que é maravilhindo galera Não dá para continuar subindo aqui Daria para pegar isso aqui Não está ruim Dá para pegar isso aqui também Com a artilharia que é bem mais barata Com a artilharia Coloquei em vocês Coloquei Deixa eu ver como é que eu estou de equipamento Não tão bom Não tão ruim Tá Vamos pegar metade desses caras aqui Vamos Provavelmente eu não vou ter manpower né Na real nem adianta Eu não vou ter manpower É verdade Ok Infelizmente não adianta Transformar esses caras Ok Vamos continuar aqui galera Ok galera A tentativa é frustrante Mas a Albânia acabou De se submeter à Itália Então Let's reload the game Let's reload the game Ainda bem que tem autosave né galera Ainda bem que tem autosave Ok galera Deixa eu esperar só um dia aqui Perfeito Para eles declarar a guerra na Albânia Let's go Hum Espera Que o Hitler Não A gente tem que ser brother Cadê Cadê Ok Não vou me juntar aí Tá ruim né É uma boa ideia não é Acho que ele não responde automático E vamos declarar a nossa guerra também Perfeito Declarei guerra contra a Albânia Itália Coisou O Reich alemão Recusou Normal Esperado Vamos fazer isso aqui galera Tá O cara já tá subindo Você que tá em Florenza Ajuda aqui também Pra cá e pra cá Uma boa ideia Eu já fiz um monte De movimentação aqui Que seria necessária Pra gente galera Eu não sei se eu vou conseguir Captular a Itália De uma vez Tá Mas que definitivamente Nós vamos fazer um belo estrago Nela Nós vamos Tá bom Deixa eu fazer um monte De ordens aqui galera Que vai ser necessária E eu já volto Com vocês Ok Ordens manuais dadas Deixa eu diminuir aqui um pouquinho A velocidade galera Vai precisar Ter um controle melhor Nisso aqui Tá Então a galera tá andando Pra lá e pra cá Eu preciso controlar aqui Os pontos de vitória Tá Na verdade Venha pra esse ponto aqui Que é um pouquinho mais Interessante pra gente O cara aqui tá parado Você tá parado Então você sobe E vai pra lá Você também pode subir E vir pra cá Basicamente eu não posso Deixar ninguém parado Ninguém se dá Ao luxo aqui De ficar parado Você faça isso Quero controlar O máximo possível Aqui Let's go E eles nível 2 Boa Vamos Talvez com Alguma coisa Very interesting Aqui Vamos Vamos com mais produção É E o Hayek Tá me chamando Pra facção Ô Hayek Não mais meu querido Tô junto Ok galera Eu consegui mais da metade Da Itália aqui Só que eu tô com Eu realmente tô com receio Aqui De ter problemas Então o que que eu vou fazer Eu vou chamar o Hayek Pra luta A gente já tem Uma Uma bela A gente já tem Uma É Você se recusou What Não recusou não O pessoal não tá vindo mesmo Ok Thank you Ok galera A Itália Capitulou Como esperado Tá Nós pegamos Todo o equipamento Dela aqui O que é maravilhindo E nós temos Foco em Nacionalismo Aqui também Que acabou de terminar Vamos pegar Militarismo Perfeito O Hayek Deu uma ajudinha Mas foi bom Porque só Trabalhou a galera Aqui A Itália Ela capitulou Praticamente toda Pra mim 100% Aqui De 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 coisa Maravilhindo Deixa eu andar Um pouquinho pra cá Porque senão Nós vamos ter problemas Inclusive Deixa eu pegar Esses caras aqui Vocês por favor Façam uma linha Ofensiva Aqui Todos venham pra cá Vamos andar Nessa direção Talvez eu tenha Problemas nesse lugar Aqui Talvez eu tenha Espero que não E do outro lado Aqui o que nós vamos fazer É preparar uma invasão Aqui contra a Albânia Porque de alguma forma A minha guerra ainda não acabou Tá vendo galera A Albânia é considerada Como uma Great Power Aqui Deixa eu organizar Isso aqui rapidinho Galera Um segundo E galera Eu já bolei As invasões navais Aqui E eu estou trazendo Esses navios Todos pra cá Pra ajudar nessa invasão Tá Enquanto isso Eu vou ter que lidar Com isso aqui Isso aqui vai ser Um grande problema Pra ser muito sincero Mas eu acho que a gente Vai conseguir lidar Com tudo aqui Let's go galera Vamos lá E galera No final a gente ganhou Aqui né Agora deixa eu só Não fazer bobagem A gente não pode fazer Bobagem aqui De forma nenhuma Deixa eu pegar tudo aqui E não deixar nada Pro Hike Tomar cuidado aqui E galera Nós fantuchamos a Itália Então Isso aqui Tá maravilhoso Vamos terminar Isso aqui Terminado com sucesso Então Agora nós temos Manpower Porque nós podemos Utilizar o Manpower Da Itália Que era o que Tava faltando aqui Incrivelmente Nós já vamos fazer isso Temos aqui Uma grande experiência De exército Que é maravilhindo Nós também Temos nosso cara Aqui no Japão Que também é maravilhindo E agora nós também Precisamos nos preparar Aqui pras nossas guerras De alguma forma Interessante Essa guerra aqui Era uma guerra separada Então Eu fiz o tratado de paz Com a Itália Mas a Albânia Ela continua Em guerra comigo Ai adoro 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 Muito bom Vocês já tinham visto isso Galera? Vocês já tinham visto isso? Tá certa galera Se é Fazer o que? Galera Eu vou encerrar esse episódio Espero que vocês tenham gostado No próximo episódio A gente vai continuar aqui Com a nossa campanha De Suécia E eu tenho Absoluta certeza Que ninguém Nunca pensou Que nós faríamos isso De Suécia Tá? Primeiro O cara Que nós vamos pegar Ah Por que não pegar a Itália? Certo? Por que não galera? Por que não? Aquele abraço do Aki Até mais Tchau, tchau